Deus não rejeita a oração, oração é alimento, nunca vi, nunca vi um justo, isso foi Davi que diz, ou ficar no sofrimento, basta somente, o que Deus irá fazer, quando Ele estende, quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer, então Louve, simplesmente Louve, está chorando Louve, precisando Louve, está sofrendo Louve, não importa Louve, é o amor invadir o céu, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos, pra contigo lutar, Ele abre as portas, pra ninguém mais fechar, Ele trabalha, pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia, Ele abre as suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor 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 Você tem um momento para engrandecer a Deus, você tem uma palavra para dizer para Ele, Ele é a tua vida, Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Quando Ele fica em silêncio, quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando, Basta somente esperando Basta somente esperar, basta O que Deus irá fazer O que Deus irá fazer O que Deus irá fazer Quando Ele estende a sua mão Quando Ele estende a sua mão Quando Ele estende a sua mão É a hora de vencer Então ouve, simplesmente louve Está sofrendo louve, precisando louve Está sofrendo louve, não importa louve Ele vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra os que nele confiam Caminha contigo, de noite ou de dia Erga suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor 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 Com muito louvor